Agora a gente começa falando aqui da Virgínia, gente. Vocês sabem, né? A Virgínia tem duas meninas, as Marias. E aí o pessoal achou que ela ia dar um tempo de neném, essa coisa toda. Pois não é que ela contou que ela já estava com um plano de engravidar de novo, terceira herdeira ou herdeira? Ela já queria que tivesse a caminho, dona Mãe. Meu Deus! Dona Mica, a Virgínia aí, que é a mãe das Marias. E aí, essa história já estava mais do que especulada, né? Inclusive, lá na caixinha de perguntas dela, até surgiu o nome do bebê, que talvez a Virgínia e o Zé Felipe seriam papais. Só que agora parece que esses planos todos foram por água baixa, até por questão de saúde, né? É, mais ou menos. Foi por água baixa, mas parece que eles estão pensando agora em dar uma reviravolta nessa situação. Porque a Virgínia, ela contou lá atrás, que estava pretendendo ficar grávida pela terceira vez. Só que a gente sabe que aquele problema dela de dor de cabeça, que ela achava que era enxaqueca, né? Acabou aí atrapalhando um pouquinho os planos, né? Ela que já é mãe da Maria Alice e da Maria Flor, essas duas fofuras que estão na sua tela. Ela contou, falou mais sobre essa situação dela, a condição de saúde que deixa ela preocupada, porque de vez em quando ela baixa o hospital, né? Ela disse que por conta desse problema de saúde, ela repensou muito essa nova gestação, essa terceira gestação. Mas você presta atenção no vídeo, no que ela vai falar. Porque o que ela diz pra gente, eu acho que ali por trás está dizendo que esse neném ainda pode vir esse ano, gente! Parece que mudou um pouquinho a situação do quadro de saúde dela. E quem sabe ela pode até, de repente, voltar a planejar o bebê pra encaminhar já este ano, viu? A Virginha Fonseca, que tem vontade de ter um menino. É isso mesmo. Ela já tem as Marias. E lá na caixinha de pergunta, lá atrás, quando começou toda essa especulação de que a Virginha teria ali mais uma criança, até porque, ô, fumaça, o dinheiro entra na caixinha quando o assunto é crianças na vida da Virginha Fonseca. Tem dinheiro? E do Zé Felipe. Será que vem beber ou não vem, Dona Mica? Volta, Virginha, pra ela explicar. É verdade que desistiu de engravidar? Então, Márcia, eu tava com planos pra engravidar por agora, né? Eu tava até comentando com várias pessoas. Só que eu acabei deixando um pouco de lado, porque com essas crises de dor de cabeça, voltaram, né, as crises. Vocês até viram que eu fiquei esses dias no hospital e tudo mais. Então, eu tinha optado... Eu tava fazendo um tratamento que eu não podia engravidar. E aí eu deixei de lado essa ideia por agora até eu terminar o tratamento. Só que acabou que esse tratamento que eu tava fazendo não vai ser o tratamento que eu vou dar continuidade. Porque esse tratamento que eu tava fazendo era pra enxaqueca. Mas eu não tenho enxaqueca. Eu tenho dor de cabeça tensional. Então, eu comecei um outro tratamento que se eu quiser engravidar, eu preciso ver com a minha obstetra se eu ir engravidando, eu posso continuar tomando medicamento. Porque ele não tem contraindicação nesse medicamento que eu tô tomando, sabe? Mas é bom evitar, né, óbvio. É bom evitar qualquer tipo de medicamento durante a gestação e tudo mais. Até pelo bem do estado da criança. Tá vendo? Aí ela mudou de tratamento. Porque ela foi, inclusive, agora, da última vez que ela teve internada, também se suspeitava que era enxaqueca. Enxaqueca, você tem que fazer um tratamento que aí ela não poderia engravidar. Mas agora, com a mudança do diagnóstico, que ela não tem mais esse diagnóstico de enxaqueca, é uma dor de cabeça tensional, que ela falou, né? E aí, como é o tratamento pra esse novo problema, né? Que mudou o seu nome agora, então muda-se o tratamento. E aí esse não impede ela de engravidar. Isso é legal, né? Então, quer dizer que esse neném pode vir por aí. Tá liberado, né? Tá liberada, e a Virgínia Fonseca sabe que muito bem rende muito ter uma criança. Afinal de contas, as marias aí que indigam, né? É verdade. Quer logo engatar o terceiro, que aí já cresce tudo junto, como diz o pessoal, né? Será, menina? Será que o Zé Filipe concorda? Se bem que o Zé Filipe não tem mais nem o que dizer, né? Porque ela nunca pediu, assim, a opinião dele, né? Ele concorda com tudo, né? Tem que ver só aquela questão lá na justiça, né? Viu? Da outra lá que diz que a Virgínia veio com uma história toda estranha, né? A mulher que disse que tá na justiça por causa da história da Virgínia, que a Virgínia teria impedido ela ali de... Ela teria ficado com o Zé Filipe, não sei o quê. Ela veio pra internet esses dias. Mas ninguém deu muita bola pra ela, não, porque achou que a história tá meio furada. Ela veio contar uma história que ela tava no camarim, aí ficou conversando com ele, aí rolou um beijo, aí a Virgínia entrou, aí rolou um clima, pediram pra não falar nada, pra essa coisa não vir a... Achei a história muito furada. Ela disse que a Virgínia ameaçou ela de morte. Aí depois da justiça, né? De acordo com o processo da justiça, ela já fala outra história. Mas quando ela mostrou a cara e falou, ela já veio com outra. Aí o povo disse, ah, não, essa daí, essa história não tá batendo uma coisa com a outra. Então tá aí, gente. Vamos lá, então? É a Virgínia Fonseca preparando, talvez, o enxoval de mais um bebê. Aí a torcida dos fãs, e principalmente dela, é que venha um menino. Será que vem bebê por aí? Essa é a pergunta que nunca é calar. Será que até o Natal já tá e gravidinha? Já pensou, gente? Os famosos planejão tudo, né, dona Dica? É verdade. Tá o chicote na história da Virgínia Fonseca. Tem muito mais na tarde de hoje, é claro, pra você aí do outro lado. Tem, tem muito mais por aqui. Inclusive, menina do céu, tava vendo que o Faustão parece que foi internado. Daqui a pouco a gente fala dessa... Parece que ele já tá internado faz tempo, só agora veio a tona. Sabia? Daqui a pouco a gente atualiza aí desse assunto. Todos os motivos da saída também dele, tão precoce lá na emissora, e que tinha inventado... Estádio de saúde, a senhora acha? Isso. Será, menina? É uma das especulações. É, porque agora que vem a informação, ele tá no Albert Einstein, lá em São Paulo, desde o dia 5 de agosto, e agora, hoje, agora tarde, ainda há pouco, que começou a ser divulgada essa informação, saiu, inclusive, o boletim médico da unidade hospitalar, ele que tá com 73 anos, tá? Fausto Silva estaria internado, gente. E esse boletim médico detalha aí o estado de saúde do apresentador. Ao longo do programa, a gente vai te atualizando a respeito dessa informação que chega aqui pra gente, tá bom? Combinado assim, então... Já já a gente fala do Faustão, que deixou todo mundo ali assustado com o seu estado de saúde, mas é claro que agora, ela que tá ali quase como carteirinha aqui no Diário dos Famosos, coloca na tela a Maíra Cardio pra gente, porque ela é alvo de polêmica. Mais uma vez, gente! Mais uma vez, tá procurando, né? Ela tá dando jeito, tá todo dia nos assuntos comentados. Bom, mas agora a gente vai falar dela só, que vai falar de uma situação, assim, de exposição, né? Pra você entender o caso, ontem à noite todo mundo se surpreendeu. A Maíra Cardio fez o quê? Ela abriu uma live, e aí pra lavar uma roupa suja, entendeu? Ela queria porque queria provar, e através de prints e de documentos, né? Nessa live do Instagram, que ela foi procurada pelo atleta, o jogador de futebol Tiago Silva, e que ele e a equipe dele teriam entrado em contato com ela pra que ela o ajudasse com o programa que ela tem de emagrecimento. Programa esse, muito polêmico, né? Ela colocou ali, vamos dar uma olhada, tem um print aí? Tem? Ela começou a mostrar as provas, entendeu? O que pra ela seriam as provas. Olha aí, durante a live, simplesmente ela saiu mostrando o que seriam várias provas ali, né? Mostrando coisas a respeito de conversas e até mesmo documentos. Olha aí a foto. Essa foto aí, ela mostra que ele, é ele que tá aí, minha diretora, tá treinando, não é ela, a esposa dele, tá treinando com o preparador físico que faz parte da equipe do Seca Você, que é o programa de emagrecimento dela. Aí ela mostra conversas. A conversa do Tiago, que ela diz que essa conversa é com o Tiago, tá vendo? E aí, ela diz ali, ó, que inclusive foi ele que procurou o programa de emagrecimento. Ele que foi lá. E que, depois que tudo passou, que ele fez o programa de emagrecimento, ela teria, inclusive, a esposa dele, mandado mensagens agradecendo por tudo que a equipe da Maíra Card fez pelos dois, pelo casal, né? Tem um áudio, inclusive, que ela mostra, que é o jogador explicando que ele tá indo pra concentração, que ele não sabe se lá vai conseguir dar continuidade, porque a alimentação de lá já é toda pré-definida, mas ele vai tentar dar um jeito ali pra poder, digamos assim, adaptar, né? Ao que a equipe dela prega que ele deve comer ali dentro do treinamento. Olha aí. Eita, Carol! E a mulher foi desmentir, né? Isso surgiu porque a Bele tinha dito que ela nunca participou de nenhum programa de emagrecimento dela. Aí ela foi desmentir na internet. Aí a Maíra Card veio pra desmentir justamente ao vivo, na live, entendeu? Ou seja, depois que a Maíra Card fez esse barraco todo, inclusive, com o marido dela lá, o namorado, gravando, aparecia a imagem dele no espelho, tudo reuniu várias provas. Aí que essa história tomou essa proporção toda, né? Bom, gente, a esposa do Tiago Silva tinha desmentido um post da Maíra Card que afirmava que o jogador era cliente dela. E aí, a Maíra Card ficou chateada, fez a live pra mostrar por A mais B, pra provar pra todo mundo que ele tinha sido sim cliente dela. Bom, a esposa do crack chegou até a relembrar um vídeo antigo em que, sem citar nomes, fala de um tratamento de emagrecimento que ela mesmo fez. e aí, o barraco está armado. Porque agora, a Maíra Card com todas essas provas acabou mudando o rumo do vento pra situação favorável pra ela. Porque com tantas provas, como é que não teria acontecido esse programa de emagrecimento, né? Menina, a Maíra Card vem se envolvendo a cada dia que passa em grande confusão. Agora com o jogador e a esposa, né? O jogador Tiago Silva e a esposa ali, porque a Maíra fala uma coisa, a esposa dele vem desmente, ele fica ali na moita escondido, a Maíra tem toda uma prova ali, um jogo de prova e ontem ela fez essa live justamente viu a tona toda essa história e aí, a gente contou pra você ontem a confusão que ela fez também com o marido da Ivete Sandalo. Então, ela tá que tá, Ela tá igual aqueles gatos, chega pra te arrepia. Tá bom. a Maíra Card ela é uma pessoa muito estratégica, principalmente quando ela quer lançar alguma coisa, quando ela quer faturar um pouquinho caixinha de dinheiro, que ela é muito esperta e faz com que todo esse burburinho aconteça. Lá atrás, ela tinha ali em quem se escorar que estava ali na mídia nacional, que era um pãozinho lá, você me lembra minha diretora do BBB? Obrigada. o Arthur Aguiar e aí, ela tinha que se escorar. Daqui a pouco, ela foi se envolver lá com o Tiago Nigro, né? E aí, você vai observando uma escada de polêmicas aonde sempre a Maíra quer estar ali num grande holofote justamente pra faturar um pouquinho, porque quem não é visto não é lembrado e ela quer ser vista com certeza nesses álbuns de polêmica. quem será a próxima vítima de Maíra Cardi em grandes polêmicas do mundo da celebridade? Enquanto não chega a próxima polêmica, a gente destrincha que é essa daí. O que aconteceu? Nos comentários, os seguidores da influenciadora ali, no caso da esposa do jogador de futebol, ela disse ali que tinha participado de um programa de emagrecimento e os internautas especularam que será que a profissional contratada não era pela Bely, não teria sido a Maíra Cardi, gente, mas até agora apenas ela se manifestou, né, a Maíra Cardi, porque ela se manifesta mesmo, né. Mas até então, ah, não, peraí, inclusive hoje de manhã ela deu um bom dia de uma forma diferente, com uma frase de efeito assim, que ela já gosta da indireta, e o povo já achou que era indireta também, vamos ver aí. Bora lá. Bom dia, mas é quase nove horas da manhã, então quase boa tarde, porque eu já acordei, já tomei um café da manhã com meu marido, já conversando, já espiei um pouquinho a minha filha, já malhei, já fiz uma reunião, estou indo para a minha segunda reunião do dia. Quando o seu dia começa cinco da manhã e acaba praticamente meia-noite, você não tem tempo para poder ver ou se preocupar com o que dizem sobre a sua vida. Frase do dia. Acordou, afiadíssima ela, já colocando a boca no trombone, agora peraí, peraí, que a outra agora se pronunciou hoje. Depois que ela viu toda a confusão, Belly resolveu falar. Vamos ver? Veio falar para mim que eu era sonâmbula. Um dos absurdos que ela falou para mim é que não era possível não estar dando certo o programa dela, porque todo mundo emagrecia menos eu. Porque, porra, o problema sou eu, né? Sou eu mesmo, literalmente. vamos fazer o seguinte, ela falou para mim, vamos tentar o seguinte. Bota um cadeado no armário onde ficam as coisas que você não pode comer, porque quem tem criança em casa sabe que a gente sempre tem besteiras, né? E aquilo, eu estava fazendo dieta, não era o resto da casa. Então, tinha as coisas e, na verdade, nessa dieta, nesse programa dessa coach, eu não podia comer nada que não seja feito pela mulher. Sorte que eu sou uma pessoa que eu ouço tudo, mas eu só guardo o que me convém. Então, desde o início do programa, aquelas sessões de coach para mim eram completamente desnecessárias. Não estava ligando para aquelas sessões. Mas, enfim, ela conseguiu colocar numa pessoa que já estava depressiva que eu era... Oxi, Maria. Agora a história vem se confirmar, porque a Bery dizia que não participava do programa de emagrecimento da Maíra Card, desmentindo até mesmo a participação do Tiago Silva, o jogador de futebol, e agora ela diz que a Maíra Card mandou ela colocar um cadeado no armário dela. Que história complicada. É porque agora ela está dizendo que não foi com a Maíra Card que ela emagreceu. Que a Maíra Card não conseguiu emagrecer ela. A senhora viu ali ela dizendo que a Maíra Card falou para ela sim, todo mundo emagrece, só você que não? Ou seja, que ela emagreceu sim, mas não foi no seca você. Entendeu? Agora ela já veio com outra história que ela participou sim, mas que com esse programa da Maíra Card ela não conseguiu emagrecer. Vamos entender agora, né? Vamos entender essa confusão. Daqui a pouco, daqui a pouco, pelo menos ela já admitiu, porque não tinha nem como não admitir depois daquele monte de conversa que a outra... Ela foi brigar logo com quem, gente? Foi dizer que não tinha feito. Pra quê? Que não tinha sido com ela. Ela devia ter explicado logo no começo. Porque ela não sabe como é que a outra é? Que a outra tinha a prova? Que a outra ia mostrar? Lógico que ia mostrar. A Maíra Card falou que só não mostrou mais porque tem coisas que são confidenciais ali, né? Então ela não estava mostrando nada que fosse confidencial de dentro do tratamento porque são clientes e aí não pode que ela é profissional. mas ela mostrou o contato que fizeram inicialmente com ela pedindo informações áudios do jogador tentando ver ali como é que ia ficar a alimentação dele quando ele fosse pra concentração e essa coisa toda. Aí agora não ficou muito bom pra essa daí não. É, pra ver. Eita, tragiviste. Qual será a próxima que irá envolver a Maíra Card? Que boninha. A gente fica no aguardo aí, né, gente? Porque parece que ela está ali como carteirinha em tudo que é fofoca e com certeza ali não tem nem grinta mais a imagem dela. Você fica por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV Acrítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho pra chegar assim uma notificação pra você aí do outro lado. E aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso.